Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Geralmente nós dizemos assim que João é o apóstolo do amor, é aquele que sempre manifesta o Deus que é amor. E a gente fica até assim impressionado com as coisas que João fala, né? Porque quanto mais se ama, parece que mais se exige, né? Quanto mais se ama, vejo um pai, uma mãe, quanto mais ele ama o filho, mas ele está ali repreendendo, está ali conversando, está mostrando o caminho, está indicando, indicando para ele, olha, não é por aqui. Porque ama quem não ama, deixa de qualquer jeito, deixa aí. E realmente por causa do amor que João tinha a Deus. E por ele também não querendo ofender o coração desse Deus que ele tanto amava, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele usa essa palavra que nós ouvimos hoje. Então, 1ª Carta de São João, capítulo 3, vamos retomar? Eu acho interessante que a forma como ele trata os cristãos, ele chama de filhinhos, 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, ninguém. Ninguém, ninguém pode fazer isso. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo, como ele é justo. Agora, quem comete o pecado é do diabo. Você já se apercebeu do que ele acabou de dizer? Ele dá uma definição assim dura, né? Gente, quanto que nós precisamos nos livrar das situações de pecado, para nós não sermos do diabo. Nós precisamos ser de Deus. Diga, eu sou de Deus. Eu não sou do diabo. Eu preciso me livrar do pecado. Porque eu não sou do diabo. Eu sou de Deus. Eu sou um filho muito amado por Deus. Eu pertenço a Deus. Unicamente a Deus. E está aí a prova. A prova de que eu sou filho de Deus. É que eu não posso pecar. Quem peca é do diabo. E ele vai continuando. Pois o diabo é pecador desde o princípio. Lá no Apocalipse capítulo 12, nós vemos como foi que aconteceu tudo naquela luta. Aquela batalha que houve entre Miguel e o dragão. Que é a serpente que é a serpente que é o diabo. Ele se rebelou, se revoltou contra Deus. No princípio, desde o princípio ele é assim. Pois o diabo é pecador desde o princípio. Eis porque apareceu o filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Os pecados, gente. Por que que o filho de Deus se manifestou? Como João hoje, na primeira, na leitura do evangelho diz. Eis o cordeiro de Deus. Em outra passagem ele diz, ele acrescenta. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O filho de Deus se manifestou para acabar destruir com as obras do diabo. Com as obras que ele tem feito nas nossas vidas. Jesus veio para destruir. Para que? Para nós recebermos a filiação novamente. De que? De filhos de Deus. Deus, Jesus se manifestou para isso. Para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo o que é nascido de Deus não comete mais o pecado. Quem é nascido de Deus? No dia do batismo, nós nascemos para Deus. Tanto que quando uma pessoa, por exemplo, um adulto, quando um adulto é batizado, vamos supor que esse rapaz ou essa moça que se preparou para o batismo, antes dele ter se preparado para o batismo, ele era assassino, ele era adútero, ele pertencia a outras igrejas, ele prestava culto ao demônio, e ele, de repente, ele se encontra e diz, não, eu não posso mais cometer isso. Aí nós sabemos que, para uma pessoa receber o perdão, é preciso que ela se confesse. Mas se ela não é batizada, ela não pode confessar. Quem não é batizado não tem direito à confissão, porque ele ainda não recebeu o sacramento do batismo. Mas uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, vamos supor que esse rapaz ou essa moça, que praticou tantas obras ruins, por não ser batizado, ele não se confessou. Mas no dia do batismo, quando o padre derrama água na cabeça e diz, eu te batizo, João, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento, todos os pecados que ele cometeu são apagados naquela hora, ele não precisa confessar mais com o padre nenhum. Os pecados que ele cometeu no passado, naquele momento que ele se batiza, ele é limpo. Se, por graça de Deus, a pessoa morresse naquela hora, ele iria direto para o céu. Não ia passar no purgatório, não. Ah, se nós pudéssemos batizar duas vezes, né, três vezes, quatro vezes, né, o batismo é só um, só uma vez. Então, é por isso que João está dizendo aqui, olha, quem nasceu para Deus, todo o que é nascido de Deus, não comete mais pecado. Gente, na verdade, nós não deveríamos cometer mais pecado nenhum. Por amor ao nosso Deus, que veio destruir as obras do pecado, morrendo na cruz, nós não deveríamos pecar. Nós deveríamos fugir da situação, das situações de pecado na nossa vida, como diz no livro do Eclesiástico, fuja do pecado como se foge da serpente. Se a serpente estivesse aqui agora, né, se eu jogasse, se eu dissesse aqui para os padres, olha, vão lá atrás e pegam um cesto lá, um monte de cestos, cheio de serpente. Se os padres chegassem aqui e jogassem, quem ia ficar aqui? Ninguém. Porque todo mundo sabe que a serpente iria picar e iria morrer, é venenosa. Quem é o bobo? Da mesma forma o pecado, porque a gravidade do pecado é muito grande, gente. Não é simplesmente o veneno que mata, é morrer para sempre. Ou seja, é ir para o inferno, é não poder mais ficar diante de Deus um dia, é estar longe de Deus. Por isso ele está dizendo, que nós precisamos fugir do pecado. Todo que é nascido de Deus não comete mais o pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e ele não pode mais pecar. Gente, nós não deveríamos pecar. Olha o que é que a palavra de Deus está dizendo. E não pode mais pecar, por quê? Porque nasceu de Deus. O que nasce de Deus não pode pecar. Você pode falar assim, mas então por que eu peco? Porque o tentador, como diz João, ou como diz Pedro, Ele está ao nosso derredor, falando no nosso ouvido, olha. Ele está ali. Porque é Ele que nos leva ao pecado. É Ele que está sempre nos indicando, mostrando, dizendo para nós que as coisas do mundo, elas são boas. E nós acabamos pecando. É isso que Ele faz, que Ele sopra. Ele sopra no nosso ouvido. Não é assim que nós usamos aquela expressão. Nós dizemos assim, é uma coisa. Parece que é uma coisa. Uma coisa me falou. Eu acho que alguma coisa me falou. Aí eu pergunto, que coisa? Vai dar nome a essa coisa? Algo me impulsiona, parece que tem uma coisa me puxando. Que coisa é essa, pelo amor de Deus? Se tem uma coisa te puxando para o pecado, é o que essa coisa? Se não o tentador. Pedro diz, eu repito. Ele está ao nosso redor, procurando uma brecha, uma ocasião, para nos pegar, como um leão a rugir. Ele está procurando uma situação, um momento. Veja só o pecado do namorado. Os dois namorados estão lá namorando, né? Veja só como é que o inimigo leva os dois a pecar. Porque Deus não quer que peque. Deus quer um namoro santo, não é verdade? Os dois namorados estão ali se abraçando. De repente ele sente. Ele não ouve uma voz, faça isso. Não, mas é como se fosse. Parece que vem algo na nossa mente e diz. Levanta a mão e passa ali. Aí a pessoa vai e passa. Eu digo, quem foi que mandou você passar? É uma coisa, parece que tem um negócio que vai puxando a minha mão. Quem é que está fazendo isso? Esses dias mesmo eu estava lendo um livro. E lá no livro contava como é que o demônio faz. Eu vou só abrir um parênteses para explicar uma coisa. Eu não estou glorificando o diabo. Por estar falando do diabo agora, eu não estou falando do diabo. Eu estou falando das obras do diabo. Para nós entendermos o que é que ele faz nas nossas vidas. Para nós glorificarmos a Deus. Porque se eu não falar das obras dele, nós vamos continuar pecando e vamos achar que estamos glorificando a Deus. Você está entendendo? Porque às vezes, se eu não falo o que o bandido faz, o bandido vai me roubar toda hora e eu tenho que falar. Nós estamos em uma batalha espiritual. É muito fácil falar que Jesus é amor. Mas que amor é esse? Jesus é a glória do Pai. Que glória do Pai? Vamos louvar Jesus. Por quê? Fica só nisso. Enquanto isso, o bandido está levando você a pecar. Fecha parênteses. Volto agora. Eu estou dando um recadinho para que, de repente, já vai falar do diabo. João falou, não vou falar. Eu estou falando que na primeira casa João está falando, está falando. Então, eu vou falar para depois eu falar de Jesus Cristo. Então, veja só. João está dizendo o quê? Que quem peca é do diabo. Aí eu estava falando que eu estava lendo num livro. Uma mulher. Ela levanta de manhã cedo. E ela mora numa casa com uma amiga dela. De repente, ela está lá no espelho cantando. Jesus é. Jesus é o Senhor. Ali, se emperequetando, cantando. Louvando a Deus. De repente, eles mostram assim a figura do demônio do lado dela. Aí o demônio começa a dizer para ela. Olha. Olha, olha Maria. A Joana, ela não lavou os pratos. Ela não lavou os pratos. Aí ela começa a dizer. A Joana não lavou os pratos. Preguiçosa. Trabalhei o dia todo e ela não lavou os pratos. Eu ainda tenho. Ela nem foi na cozinha para ver se os pratos estavam lavados ou não. Foi a intuição, né? O inimigo jogou a intuição nela. Aí ela vai. Fica com raiva. Essa Joana me paga. Ela não lavou os pratos. Está se aproveitando de mim. Aí quando ela sai de casa. Ela sai com raiva. Aí aparece o demônio bem na janela. Dizendo assim. Tenha um dia podre. Você já viu as pessoas que acordam de mau humor? Por que que a pessoa acordou de mau humor? Há motivo para você acordar com raiva do outro? Você acorda. Vem uma pessoa e diz bom dia. Aí o diabo fala no ouvido. Sobra no ouvido, né? Fala uma coisinha lá. Já começa. Vai ficando com raiva sem saber o motivo. Você veja os ciúmes. O marido chegou tarde. A mulher já está em casa dizendo. Ele está com outro. Olha o diabo só perguntando. Ele está com outro, hein? É por isso que ele chegou atrasado. Não viu o marido com outra. Não viu nada. Agora, quem foi que disse para você que o seu marido estava com outra? Quem foi que falou? Se Jesus Cristo não foi. Se não foi Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Quem foi que disse para você? Gente, nós temos que ter olhos espirituais para entender aquilo que o inimigo faz para nos destruir. Você está na sua casa, alguém está lá no telefone, né? Como é que ele leva a gente ao pecado? Aí de repente você passa por junto da pessoa que está com o telefone. Aí a pessoa fala baixinho. Porque você passou e ele falou baixinho. Aí o demônio diz, está falando de você. Aí você, está falando de mim. Está falando de mim. Quem falou para você que a pessoa que está no telefone está falando de você? Você viu com os próprios olhos? Você ouviu direitinho? Você não ouviu direitinho. Quantos casamentos foram destruídos por causa dele? Porque ele quer levar ao pecado. Ao pecado do julgamento. É isso que ele quer, gente. É preciso denunciar. É preciso entender se você não prova. Se você não tem as provas nas mãos, você não pode deduzir nada. Nem perguntou. Volta a dizer, os ciúmes, né? Chegou meia-noite. Chega lá e diz. Você estava com outra. Não estava. Nem espera o marido dar um beijinho. Dá um abraço. Não espera nada. Ela vai jogando na cara. E se o carro dele... Mas quando ele estava vindo de carro, o carro quebrou na estrada. Ou a gasolina acabou. O outro já está soprando lá. Não, olha. Está com outra. Aí, não, meu bem. O carro quebrou que nada. Você estava com outra. Agora eu pergunto. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Então, ele vai nos levar ao pecado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nisso se manifestam os filhos de Deus. E os filhos do diabo. Agora veja só. Para se manifestar. Os filhos de Deus. Para se saber. Quem é filho de Deus. E quem é filho do diabo. É só ver. Se está pecando ou não. Eu não estou dizendo que é para você ficar olhando agora. E é filho do diabo. Não é isso. E nem vamos falar uma coisa dessa. Nós estamos indo a partir daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que quem peca. Quem gosta de pecar. Quem vive no pecado. Não é filho de Deus. Mesmo que tenha sido batizado. É batizado. É. Mas o comportamento dele. É de um filho que não é filho de Deus. Porque filho de Deus tem que lutar contra o pecado. Filho de Deus. Tem que carregar dentro dele. No coração dele. Uma chama ardente. De amor pelo pai. De dizer. Eu não quero pecar. Como diz. São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Não era simplesmente. No sentido de dizer assim. Não. Eu não quero pecar para não ir para o inferno. Também. Mas o que existia no coração dele. Era de não ofender o pai. O pai que nos amou tanto. Mas saiba. Deus não quer que você peque. Mas o diabo quer. Nisto se manifesta. Os filhos de Deus. E os filhos do diabo. Aqueles que pecam. Que gostam de pecar. Está mostrando que não é filho de Deus. Aquele que está lutando contra o pecado. Está fazendo de tudo para não pecar. Este é filho de Deus. Mas. Não adianta ficar falando aqui de pecado. De pecado. Se eu não falar o que é o pecado. Eu quero falar para aqueles que não sabem o que é pecado. Porque tem gente que diz assim. Eu não tenho pecado. Até que ele está certo em dizer que ele não tem pecado. Por que? Porque ele não sabe o que é pecado. A pessoa só vai saber que é pecador. No dia em que ele souber o que é pecado. E a palavra de Deus. Ela mostra. Ela mostra. Muitos. 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 Pecados. Que nós precisamos saber. Que o inimigo está nos levando cada vez mais. Então. No livro dos Gálatas. Vamos lá. O evangelho. A carta aos Gálatas. Esse é um capítulo. Que nós precisamos saber de cor. Deve ser comum na nossa vida. Porque olha bem. Se Jesus veio. Para destruir as obras. Do diabo. Que é o pecado. O demônio. Ele está aí. Fazendo de tudo. Para nós praticarmos as obras dele. Então. Meu irmão. Olha. Se aquilo que está escrito aqui. É o que você está vivendo. Se alegre por Deus. Está falando. Vai se confessar. Aí você vai ser filho de Deus. Mas tem gente que se ofende. Se sente ofendido. Ah. E briga daqui. E briga de lá. Porque. O inimigo está soprando no ouvido. E dizendo para ele. Não. O que é que tem. Ah. É que o padre ali é fofoqueiro. Se para manifestar. As obras de Deus na sua vida. E para tirar você do pecado. Se for preciso que eu seja fofoqueiro. Eu vou ser fofoqueiro. Eu tenho que ser fofoqueiro. Esses padres aqui foram ordenados para quê? Para ficar pulando aqui na frente da glória a Deus só. E não manifestar aquilo que o outro está fazendo nas nossas vidas. E que está levando muita gente para o inferno. Por que não se fala? Então veja. Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer aqui. As obras da carne. Vamos dizer. As obras do pecado. São bem conhecidas. A primeira que ele coloca. Libertinagem. Tudo é liberal hoje. Não é? Não tem problema. Você andar nu. Andar vestido. Não tem problema. Libertinagem. Tudo é liberal. O carnaval está chegando. Tudo é liberal no carnaval. Não é? Está liberado. Parece que o governo. A sociedade diz assim. Agora você tem quatro dias para fazer o que quiser. Agora eu digo. Foi Deus que falou que você tem quatro dias para fazer o que você quiser? Quem foi que falou? Está vendo que a gente tem que parar para pensar? Olha você tem quatro dias para andar nua pela rua. Sambando. E mostrando bumbum para lá. Mostrando seus seios para cá. Você tem quatro dias. E vai todo mundo pintadinho com o povo. Que agora é pintado. Com pouco de dia não vai pintar mais nada não, né? Se já não está assim. Porque já começou pelas praias do nudismo. É liberal. Na praia do nudismo. Lá você. É careta andar vestido. Você tem que andar nu. Mostrando tudo para todos. Será que na sagrada escritura está escrito que está liberada a praia do nudismo? Será que um dia Deus liberou isso? Bem, antes de Adão e Eva pecar. Eles andavam nus. Porque existia a inocência. Não existia maldade no coração. Não existia cobiça no coração deles. Mas vocês vejam logo após o pecado. Que foi o que eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Colocar. Não foi uma sainha não, né? Foi um... Uns gravetosinho na frente, né? Umas palhazinhas na frente. Aí Deus viu. Por que você está assim, Adão? É porque eu estou nu. A partir daquele dia, gente. Não tem como uma pessoa não pecar vendo outro nu. Não tem. É mentira. Isso é mentira do diabo. Dizer que na praia do nudismo, lá tudo. Ninguém. Ninguém tem maldade. Não tem o quê? Quem foi que disse que não tem? Isso é libertinagem. Da grossa. Da grande. Da maior. Eu sei que tem famílias santas por aí. E nessas famílias santas que tem por aí, tem pai que anda de cueca dentro de casa. A mãe anda de calcinha. A filha anda. Não. Não pode. Quem foi que disse que pode? Você acha que seu pai não tem desejo? Pela própria filha. Claro que tem. Quem disse que pode? Isso é libertinagem. Eu sei que está entre família. Mas quer dizer que o pecado não está ali dentro? A mesma coisa. Da praia do nudismo e dentro dentro de casa. É a mesma coisa. Não dá. A filha tem que se vestir bem dentro de casa. Isso se chama pudor, né? Pudor é isso. É se vestir direito. Quatro dias pra pecar. Nossa Senhora diz que os piores dias para o sagrado coração de Jesus são os dias de carnaval. Está tudo liberado. Isso é pecado. Agora, claro, quem quer viver na libertinagem e vai gostar de ouvir o que eu estou falando? Não vai. Claro que não vai. Ele quer ver a mulher nua. E ela quer ver o homem nu. Tudo está liberado. Eu só sei que Deus não liberou nada. É pecado. Outra coisa. Vamos seguindo. Impureza. Todo tipo de impureza, gente. Impureza é impureza, não é verdade? Vocês estão vendo que parece que tudo cai na sexualidade, né? Tudo acaba caindo só na sexualidade. Já começou lá. O pecado, quando Adão viu, ele estava nu. Pronto. Acabou. Destruiu tudo. Impureza. E todo tipo de impureza que existe. Impureza no namoro. Impureza no olhar. Impureza no falar. Impureza no vestir. Isso é pecado, gente. É pecado você ficar olhando o que não deve. É aí que nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. Hoje a gente faz sexo até pela internet, não faz? É só olhar ali, ó. Parece cada mulherão virtual. Cada homem, alto, do jeito que ela gosta, altão, musculoso. Ali é só cair no pecado da masturbação, não é? Depois, né? Isso é impureza. Como é que pode? Gente, eu como padre, eu não posso dizer que a masturbação não é pecado. Não, pode fazer, não tem problema. Isso não é pecado. Você é jovem, pode fazer. Eu não posso dizer isso, porque isso é impureza da grande e da grossa. Eu não posso fazer, graças a Deus, eu não faço. Quem está em pé, tem cuidado para não cair. Por isso eu me vigio. Eu não faço. E se eu não faço, se eu posso fazer, se eu não posso fazer, eu não faço. Qual é a diferença entre mim e você? Não existe remédio para isso. Tem. Oração. Se eu parar de rezar, eu caio. Estou falando agora, o remédio, oração. Mas claro, se você fica na internet, você fica nos filmes, você fica nos livros, vai gravando na sua mente, a impureza, vai, vai, vai. Chega um momento que o demônio diz, agora está no ponto. Vai, faça, não tem problema. E está sabendo que está errado, mas o diabo fica ali, faça, 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 faça. E ele fica ali torcendo, vai fazer, vai fazer. Aí você cai, ele diz, ei, consegui mais uma. Aí ele olha para Deus e diz assim, olha Jesus, o que foi que eu fiz, olha. Lê a Bíblia, comunga todos os finais de semana e toda semana, faz adoração, olha aí, olha. Sabe como é que foi Jesus? Internet. Filmes. Novelas. Está vendo aí Jesus? Caiu na masturbação de novo. Aí se manifesta quem é filho de Deus e quem não é. Agora pare de ver essas coisas, corte, claro, por você cortar, o seu cérebro, o seu coração está cheio de porcaria, de impureza. Claro, a impureza vai se manifestar com toda a força, o inimigo vai fazer de tudo para você cair. Ele vai fazer de tudo, mas aguenta firme, como diz o Padre Jonas. Aguenta firme. Imagine, né? As minhas mãos. Estou me referindo, estou referindo a mim. As minhas mãos que foram ungidas, consagradas. Agora se tinha uma parte do meu corpo que é importante, é as minhas mãos. É com ela que eu abençoo. É com ela que eu dou absorção. É com ela que eu consagro. As minhas mãos são santas. Mas, imagine eu, pegar as minhas mãos para impureza, não dá gente. A tua mão também é santa. Porque você foi consagrado, imagine um consagrado, ou uma consagrada, pegar o controle da televisão, e usar as mãos de forma incorreta, para assistir filme pornográfico. Isso é impureza da grossa, isso é pecado. Agora, claro, no final do mês, você vai guardar, né? Na poupança, você vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai colocando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Claro, no final tem que transbordar, vai transbordar como? Na masturbação. Porque guardou, porque vem no sonho, vem nos pensamentos, porque guardou, gravou. A nossa mente é uma máquina fotográfica. Isto é impureza da grossa. Diga, eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que lutar contra o pecado. Porque eu pertenço a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou filho do diabo. Eu sou filho do Pai Eterno. O Criador de todas as coisas. Veja só o que é que vem em seguida. Devassidão. Mas por que que a Sagrada Escritura toca tanto nesses assuntos? Sabe por quê? Porque é o pecado que é mais fácil do ser humano cair. É o pecado relacionado com a sexualidade. Tem gente que passa pela terra e nunca roubou. E nunca rouba. Não pega nada de ninguém. Mas o maldito dos olhos deseja. A devassidão. O mundo está devasso. Cada vez mais a devassidão está tomando conta. Eu volto a repetir. É preciso olhar as nossas roupas, que as nossas roupas são devassas. Até quando as moças e os rapazes, os velhos e as velhas, os adultos e as adultas, os adolescentes e as adolescentes, as crianças vão entender que tem determinada roupa que um consagrado não pode vestir, que um filho de Deus não pode vestir. Quando nós vamos entender isso? Quando nós vamos entender que isso é uma... É devassidão. Essas roupas colantes no corpo é devassidão. Quando nós vamos entender isso? Mostrando umbigo para lá e para cá. Quando nós vamos entender isso? Claro, quem tem essas roupas vai gostar de ouvir falar disso. Não vai. Porque quer continuar mostrando umbigo para todo mundo. Mostrando calcinha para todo mundo. Mostrando perna para todo mundo. Então mostra. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, não é filho de Deus. Filho e filha de Deus tem que se vestir como filho de Deus. Pelo amor de Deus, quando é que vai entender isso? Ah, mas eu fui na loja e comprei. Só tem desse tipo. E mantém costureiro e costureira aí, bons, ótimos. Por que que não... Compra pano, você vende pano. Isso é desculpa para ficar mostrando o que não deve. Eu volto a repetir. Isso é desculpa para mostrar o que não deve. Isso é pecado. Filho de Deus, não pode. Nós não podemos entrar na moda. Eu digo para você. É moda, como todo mundo diz. É moda. É moda. Está na moda. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Para quem não sabe, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele está nu para você não andar nu. Porque fizeram isso com o Filho de Deus. Tiraram a roupa do Filho de Deus. E colocaram ele na cruz. E agora o demônio está fazendo a mesma coisa com cada um de nós. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Não tem que mostrar nada. O teu corpo é para o Senhor, minha irmã e meu irmão. Isso é devassidão da grossa. Preste atenção. Eu volto a dizer. Quando é que o povo vai entender que as calças de hoje são calças que mostram as peças íntimas? Está mostrando. Sentou, mostra. Eu vou ter que ficar falando agora isso. Eu vou repetir isso sempre. Para ver se entra na cabeça de alguém. Sentou, mostrou o fundo. É pelo fundo. É pela frente. Cada vez está piorando, está piorando, está piorando. Os consagrados de Deus não podem vestir essas porcarias. Pelo amor. Parece que não percebe. É moda. É moda. Está na moda. Isso é pecado. Pelo que eu sei, na cruz não está a moda crucificada. Para eu fazer a vontade da moda, eu tenho que fazer a moda, eu tenho que fazer a vontade do meu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que está pedindo. Devassidão entre os filhos de Deus? Não. Isso não pode acontecer. Pena que não dá para eu enumerar todos os pecados. Mas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Mateus 18, Ele vai falar do escândalo. Escândalo é pecado causar escândalo. E quantas pessoas têm sido motivo escândalo, de escândalo para o outro? Eu não posso ser motivo de escândalo. Os sacerdotes não podem ser motivo de escândalo para o povo de Deus. Os casais não podem ser. Quantos casais por aí? O marido, às vezes, o marido ou a esposa está sendo motivo de escândalo para os seus filhos. Sabe o que é que Jesus diz? Era preferível que amarrasse uma grande mó, uma grande pedra ao pescoço e se jogasse de uma ponte embaixo. Escândalo. As novelas são escandalosas. Os filmes são escandalosos. É um escândalo atrás do outro. E hoje, até o escândalo está normal. Porque é moda. Tudo está normal. Não pode. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus ou para agradar os homens? Nós não estamos para agradar os homens. Nós estamos para agradar a Deus. Mas parece que os meios de comunicação se tornaram o dono do mundo. É eles que mandam. Eu estou só esperando o dia que na novela apareça alguém com uma melancia no pescoço. Então, aí vai um monte de gente com melancia no pescoço. Porque hoje a moda é o quê? Os filhos de Deus estão virando porcos e porcas, né? Não é o porco? Não é o porco que coloca aquele negócio no nariz, assim, ó? Agora os filhos de Deus estão virando tudo porcos e porcas. Estão tudo colocando aqueles negócios no nariz, no olho. Como é que chama aquele negócio lá? Pim. Pim, sério. Coloca um no coração. Vai lá, coloca no coração. Estão virando tudo monstrinho. É moda, é moda. É porque... Agora, a moda é ver de onde? Alguém da televisão lá colocou para o achou bonitinho. Eu estou esperando quando colocarem uma melancia no pescoço. Para ver os bobos e as bobas andando com melancia no pescoço para lá e para cá. Porque a televisão mandou. E o que é que Deus mandou? Agora não se sabe o que Deus manda porque não lê a Bíblia, mas novela assiste, filme assiste. Porque é bom, né? Consagrada, em frente à televisão assistindo porcaria, descansando, está descansando. Rezou o dia todo, já cumpriu a sua missão, agora, vou sentar em frente da televisão e vou ver as porcarias que vão passando lá. Que bonito, que consagrado, meu Deus. Que consagrada, linda, né? Porque ela ou ele é é do mais ou menos, né? É equilibrado. O equilibrado é assim. Fica lá diante da televisão, assiste o que tem, o que aparece, e fica lá. Eu já comunguei, já rezei meu terço, meu rosário, já fiz minha adoração, agora eu vou lá, não tem problema. assistir tudo que passa, que beleza, que bonito. Isso é escândalo. Vai causar escândalo. Que a palavra de Deus diz, será que a gente não tem noção de entender? Eu estou falando para nós, para todos nós, nós precisamos entender isso. Tem gente que fala assim, que nós precisamos ter uma mente crítica, né? Tem gente que, eu me lembro no tempo da, que eu estudava filosofia, eu via os meus colegas de seminário, né? Mas eles falavam mal de uma emissora de televisão, só viviam falando mal daquela emissora, que essa emissora não presta, que o povo é um povo alienado, que só vive assistindo essa emissora, quando eu chego em casa, eles estão lá assistindo, bonitinho aquela emissora. Agora eu não sabia quem era alienado, se era eu ou eles, porque eu não assistia. E eles diziam que, quem assiste alienado, agora um jogo de futebol, é nela. Tem que ser ela. Melhor filme, é ela. É ela. Melhor jornalismo, é ela. Agora, para sentar e criticar, né? Ah, um bando de alienados, está tudo lá. Quem é alienado, são eles. Está dando ibope para eles, em vez de dar ibope, para aquilo que Deus está nos dando de presente, vive dando ibope para aquilo que o diabo está dando de graça. Também. Está dando ibope, tem que ser ali, olha. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos entender essas coisas? Viramos escravos da televisão. Já acordo e já estou lá, comendo pão e... Já estou lá com o mecanismo. Comendo e... Ali. Almoçar, estou ali. Vou dormir. É assim, né? A adoração, a Santíssima TV. Em vez de ser adoração a Santíssima Eucaristia, é adoração a Santíssima TV. Porque faz tudo em função dela. Aí chega lá, oh minha, minha santa emissora, o que é que você tem para me falar agora? Aí fica lá, igual um bobão. E que, que, que? E ri daqui. E ri de lá. Olha que beleza. O Santíssimo está lá guardadinho, esquecido. Olha o cachorrinho, até o cachorro está gritando aqui, né? É o cachorrão que está gritando, está vendo? O cachorrão. Está ali. Ela manda. Aí ela chega e diz assim, porque quando nós adoramos a Deus, Deus é que dá as indicações para nós, né? Mas quem adora a televisão, a televisão começa a indicar, coloca uma pinça no nariz. Ai, mamãe, compra um cadeado e coloca no meu nariz. Aí coloca o cadeado. Aí ela diz, a Santíssima TV, adorada a televisão, eu te amo, te adoro. Oh, Pai de misericórdia, obrigado. Obrigado. Aí ela dita, vai ditando o que você deve fazer, o que você não deve fazer. tem. Agora, olha, a atriz da TV está se vestindo igual uma prostituta. Ah, vou me vestir, vou colocar uma bolsinha do lado, uma sainha bem curtinha, vou colocar uma mini blusa aqui, bem, ah, é moda. Obrigada, minha Santíssima televisão. Eu te adoro. e o Santíssimo Sacramento está esquecido. Às vezes vai se adorar a Jesus, bem rapidinho, em função da maldita televisão, que vai ditar as normas para você. É ela que dita o palavreado. Xingar. Quem é que ensina a xingar? Tem um programa dia de domingo que já se ensina a xingar. Vocês sabem quem é? Domingo tem um programa, que o apresentador desse programa só ensina a xingar. As palavras têm duplo sentido. Aí você se prostra diante dela. Domingo, dia do Senhor, hein? Domingo é dia do Senhor. É dia de adorar Jesus. É o dia da adoração a Jesus. Aí você chega diante daquele apresentador que vai ditar para vocês os palavreados. Com pouco dia está o filhinho xingando o que ele xingou. Falando, imagine, Mateus capítulo 5, Jesus diz assim, se você chamar o seu irmão de imbecil, estou falando pecado, você está com a entrada certa para ir para o fogo da gênera. Imagine chamar o irmão de imbecil. Seu imbecil! Agora imagine falar aqueles palavrões, hein? Sua filha dá! Traz pontinho, pontinho, pontinho. Reticência. Vá tomar pontinho, pontinho, pontinho. Isso é palavrão, do grosso, do grande. Me desculpe eu estar falando, mas eu tenho que falar para você saber que isso é pecado. Precisamos lavar a nossa boca, porque estão ensinando a nós a sujarmos a nossa boca, a Santíssima Televisão. Parece que foi assim, o sacerdote chegou lá no sacrifício da missa, pegou um monte de peças, colocou as mãos, aí se transformou na Santíssima Televisão, na hora da comunhão, ele foi lá e deu um monte de televisãozinha para todo mundo comer, aí todo mundo comeu, ele disse, e de em paz, aí acabou, aí agora vai adorar a Santíssima Televisão. aonde só passa porcaria. Ah, mas não tem divertimento? Vai rezar, meu irmão. Não tem que se divertir, vai rezar. Vai fazer uma leitura? Vai ler a Sagrada Escritura? Por que não? Tem tanto livro bom para ler, tem tanta conversa boa, mas não, eu tenho que ir para a Santíssima Televisão. Eu vou repetir, para no dia que você estiver diante da televisão, você lembrar daquilo que o Padre José Augusto falou, a Santíssima Televisão. Né, eu vou só repetindo para ficar na mente, Santíssima Televisão, Santíssima Televisão, a Santíssima Televisão. Então saiba, na hora que você está pegando o controle, você que é consagrado a Deus, e você para naquela porcaria da Santíssima Televisão, você está começando a entrar no pecado, porque Deus não quer que você veja, mas você está ali insistindo, e está querendo ver as porcarias. Por quê? Ah, você tem que se manter atual, né? Atualizado para entrar no inferno. Está atualizadíssimo, com crachá e tudo, por causa da Santíssima Televisão. A minha Santíssima Televisão se chama Sacrário. Essa é a minha Santíssima Televisão. Porque quem ama a Jesus vai procurar a Jesus. Hoje mesmo atendi uma pessoa que estava chorando diante de mim assim, chorou, porque está tendo dificuldade de adorar a Jesus na Eucaristia. quem pode não está indo, está perdendo tempo, com as porcarias que o mundo está oferecendo, perdendo tempo, perdendo tempo, não dá mais para nós perdermos tempo. ou se não faz sua opção, deixa tudo, e vai para a televisão, até rimou, né? E para de dizer que é isso e que é aquilo. Para, larga a Bíblia, deixa a Bíblia de lado, deixa tudo. Mas não fica dizendo que você pertence, que você é de Deus, mas você é um equilibrado. Vocês se lembram de uma vez que eu falei aqui do desequilibrado? Você precisa ser desequilibrado, porque o desequilibrado, ele não quer saber dessas coisas. Então, e há daqueles que está sendo motivo de desencaminhar o irmão. O irmão está indo para aqui, e tira o irmão daqui e coloca cá. Nós não somos da Santíssima Televisão. A intenção da TV Canção Nova é única, é levar você para Deus. Só isso. É a única coisa. Já que você é da Santíssima Televisão, então, para você não pecar, assista a TV Canção Nova, então. Então, sabe por quê? Porque de vez em quando você vai ver até o Santíssimo Sacramento, ele vai aparecer ali, aí você pode se ajoelhar diante dele, e adorá-lo. Aí é a Santíssima Televisão. Agora é a Santíssima Televisão. Não Santíssima, enquanto que ela seja Deus, mas é que ela só fala de Deus. Só fala de Deus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, você não pode enjoar de ver as coisas de Deus, não. Como é que pode eu enjoar de Deus? Bem, hoje eu estou, deixa a TV Canção Nova, agora eu vou assistir no outro. Porque hoje tem um filme, olha, da pesada. Eu estou dizendo, quem assiste não gosta de ouvir o que eu estou falando, mas eu estou falando isso para você entender e caminhar no caminho do Senhor. Agora você faz a sua opção. Não fique brigado comigo. Não brigue comigo. Vai brigar com Jesus Cristo que mandou falar. Agora comigo não. Somos amigos, somos irmãos, cada um faz a sua opção. Eu estou dizendo, eu fiz a opção pelo Sacrário. Tem gente que fez a opção pela televisão. Tem gente, eu sou assim, de vez em quando eu vejo a TV, nem a TV Canção Nova eu não assisto, porque não dá. Não dá. Porque eu levo mais tempo diante de Jesus na Eucaristia. Agora tem gente que faz o contrário. Vai lá, dá uma bicadinha diante do Santíssimo, e leva o tempo todo diante da Santíssima TV. Agora, o que é que tem de atração na TV? Porque a gente vê. Agora, sabe por que é que não, que as pessoas não querem ficar diante de Jesus sacramentado? Sabe por quê? Porque não é fácil ficar olhando um pedaço de pão, né? Não é fácil. Agora ficar olhando o cara correndo atrás do outro com revólver é divertido, né? Pá, pá. Ficar olhando o outro tirando roupa, é, é fácil. Pegando sabonete debaixo d'água, é ótimo. Não é? É bonito, é legal. É legal ouvir o outro xingar, é legal, é massa. É massa. Agora, eu não me responsabilizo, meu irmão. Eu não me responsabilizo com as consequências da sua vida. Porque saiba de uma coisa, quanto mais você assiste TV, menos fervor você tem para as coisas de Deus. Porque o demônio, ele, ele, ele é esperto. Ele, através da televisão, ele está tirando o fervor seu. Você não está observando. Mas, observe para ver se você reza o rosário como rezava antes. Se você adora Jesus como adorava antes. Passou o tempo da empolgação, acabou. Ficar olhando um pedaço de pão, você não vê nada, só vê um pedaço de pão. E aí, além do mais, como diz o Padre Léo, o encardido ainda manda uns mosquitinhos para ficar voando na sua frente. Ai, aqui está calor. Ai, não sei o que, vou sair daqui. Agora, na televisão, com calor, sem calor, você fica. Eu estou dizendo, cada um faça a sua opção. Agora, o que não pode, é quando Jesus chegar e encontrar você diante da TV. Eu estou rezando e pedindo a Deus, eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor, não sou o melhor, eu sou o pior. Mas, eu estou dizendo, eu estou pedindo a Jesus, para no dia que ele chegar, ele me encontrar diante do sacrário. Ele tem que me encontrar diante do sacrário. Agora, diante da televisão, eu não fico, sabe por quê? Porque, eu me conheço, eu sei quem eu era. Há 15 anos atrás, eu sei quem eu era. E eu sei o que a televisão me fez, ela me estragou muito. A televisão me estragou e foi muito. Agora que eu sou padre, eu vou perder tempo? Ah, que bonito, né? Aí, o diabo vai dar mais vitória ainda, porque é um diabo que só vir... Oh, um diabo. O padre só fica diante da televisão, assistiu tudo que passa. Aí, vitória para o diabo. Ele vai dizer assim para Jesus, olha, Jesus, olha. O senhor está, o senhor está sozinho lá no sacrário, está vendo? Não tem ninguém lá. Olha como é que está a televisão cheia, com pipoca. Muita pipoca, né? Tem que ter a pipoquinha. E todo mundo, olha só, a gula, junta a gula com a vontade de comer. Junta a gula com a televisão. Está enchendo a pança de pipoca e está enchendo a mente de besteira. Barriga, barriga de comida. Gula, olha a gula, né? Pipoca, 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 pipoca. Doce, 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 doce. Isso é compensação, né? Não compensa com Deus, vai compensar com pipoca, 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 pipoca. E vai encher a mente de porcaria. Chega no final do mês, dá até vergonha se confessar, né? Aí vai até escondendo os pecadinhos, ó. Esse daqui eu não vou falar com esse padre, não sou bobo. Eu vou é procurar outro, eu vou é na Aparecida, lá que é bom. Aqui não. Eu vou é pra Aparecida. Quero passar vergonha. Eu acho que você já entendeu, né? Nós somos filhos de Deus. E nós temos que ser duros conosco mesmo, violento conosco mesmo. Eu tenho que ser violento. Você também precisa ser violento. Agora dá meia hora pra Jesus e seis, sete horas pra televisão. Tem alguma coisa errada aí, viu? Eu vou repetir. Você dá meia hora pra Jesus e dá seis, oito horas pra TV. Tem alguma coisa errada. Eu acho que você está amando mais a Santíssima Televisão do que o Santíssimo Sacramento. Vamos ser adoradores do Santíssimo Sacramento. E vamos deixar de pecar, meu irmão. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos ficar de pé. E vamos rezar. Mais uma vez eu digo, não fiquem com raiva de mim. Fiquem com raiva de mim, não. Cada um faz a sua opção. Eu estou tentando fazer a minha. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque tu estás comigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é preciso manifestar o pecado. É preciso manifestar, Senhor. Para que o seu inimigo não seja vitorioso na minha vida. Ele não pode ser vitorioso na minha vida. Ele não pode ser vitorioso na minha vida. A minha vitória está em Jesus Cristo. Purifica os meus olhos, Senhor. Purifica os meus olhos, Senhor. De tanta porcaria que eu tenho visto. Purifica a minha mente de tanta porcaria que eu deixei que penetrasse nela. Purifica os meus lábios. Purifica os meus ouvidos. Purifica o meu coração. Muito obrigado, Senhor. Quem peca é do diabo. Quem não peca é de Deus. Lutemos contra o pecado. E me perdoem por não dar para falar tudo. Tinha tantas coisas a falar. Mas eu dou conselho para você. Peguem Gálatas capítulo 5. De 19 até 21. É dois versículos. E vê se você está se encaixando. Se você não sabe o significado das palavras, vai no dicionário. Prepare-se, meu irmão, para entrar no céu. Pelo amor de Deus. A opção é sua e a opção é minha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.